Olá pessoal, sou a professora Fabiana. Hoje nós estamos trazendo aqui mais uma dica, dica desses conteúdos de conhecimentos pedagógicos. Você que está se preparando para o concurso da Secretaria de Educação, hoje nós trouxemos um outro tema. O tema de hoje é sobre os métodos de ensino. Bom, em relação aos métodos de ensino, eles fazem parte, são elementos aí que constituem o planejamento e é muito importante a gente saber como que o SESP lida com esse conteúdo. Nós trouxemos aqui duas questões, questões de conteúdos muito concorridos e nós vamos ver como esse conteúdo já caiu. Aqui é uma prova da BIM e diz o seguinte, a relação objetivo-conteúdo determina os métodos a serem utilizados em situações didáticas específicas. É exatamente isso, esta é a que a gente chama a relação interdependente, uma depende da outra, tanto os conteúdos, quanto os métodos, quanto as técnicas. E a outra questão diz o seguinte, os objetivos de ensino constituem exigência indispensável para o trabalho do professor, dada a necessária padronização dos métodos de ensino para a manutenção da harmonia escolar. Bom, essa questão está errada porque nós não devemos padronizar os métodos, né? E também não deve procurar esta hegemonia, né? É interessante que os métodos, eles sejam adequados a cada sala de aula, a cada aluno, a cada turma específica. O professor não pode planejar apenas uma aula e achar que os métodos utilizados naquela turma irão servir para as demais, porque cada turma mantém, né? Tem aí as suas especificidades. Então não tem como a gente padronizar esses métodos. Então essa questão está errada. Bom, então é isso. Espero vocês na próxima dica.